DENIS XAVIÉ, O DESIGNER DOS ARTISTAS 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 Para que situação, vai descendo, descendo Pede a linha devagar, vai descendo, descendo Ela não para de dançar Amor assim não dá, vou sozinho Amor assim não dá Eu baixo de você, 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 você Eu baixo de você Tiago Mix, Tiago Mix Eu baixo de você, você, você Eu baixo de você, 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 você Olha que eu baixo de você Eu baixo de você, você, você O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nós da galeada Pense em você, eu nem pensar Foi pouco a pouco o coração Honra e perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do rádio Salva-me do rádio Salva-me do rádio Salva-me desse frio Vem de peça Vem me salvar Salva-me do rádio Salva-me desse frio Não me deixe escozinho O mar Onde propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pense em você, 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 você O que é que eu faço pra mudar? Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do rádio Salva-me do rádio Salva-me do rádio Salva-me desse frio Vem de peça Vem me salvar Salva-me do rádio Salva-me nacional, salva-me desse frio, não me deixe sozinho mais Salva-me nacional, salva-me desse frio, vem depressa em mim Salva-me nacional, salva-me desse frio, não me deixe sozinho mais Você não trata a luz, a luz do gino cavaco, diferentes igual Olha a pegada de raquete, diferente E o nome de Tiago Vix, o melhor do rato do São Francisco Cê tá sido a cordão, diferentes igual Dênis Xavier, o designer dos artistas Dênis Xavier, o designer dos artistas Cê tá sido a cordão, cantando o que que é forró, é verdade, viu? Em nome de Toma, Outlet, Langerris, e cantamento da Carolina pro Brasil, viu? Eu digo assim, ó Eu digo dona da minha cabeça, ela vem como o carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é bonita demais Não há um conhecido no futuro, também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Oidona da minha cabeça, eu quero dar tudo e vir chegar Eu quero saciar, que eu sempre me dou de vez Mas é na força dessa beleza que eu procuro, me vejo em paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais, eu diria não acreditar Ela é bonita demais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Oito onda na minha cabeça, eu quero quando eu chegar Eu quero saciar minha ciúme, um milhão de vezes, um milhão de vezes É na força dessa beleza que eu procuro, me fez em paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não me esqueça mais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais, mas eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais, eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Oito onda na minha cabeça, eu digo que ela é bonita Oito onda na minha cabeça, eu digo que ela é bonita Mais ou menos assim, ó Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai o que fazer, tudo faz lembrar você Deixe os mel, porque me desce teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Ainda aproveita o mundo inteiro Eu amo você, só pensei em você Precisa espantar, eu estou no medo Faça o sinal, diz não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mas quando a noite cai o que fazer, tudo faz lembrar você Beijos de mel, pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Eu amo você, só pensei em você Precisa voltar, eu estou morrendo Faço um sinal, faço um sinal Faço um sinal, diz não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Eu amo você, só penso em você Eu amo você, só penso em você Precisa voltar, eu estou morrendo Eu amo você, só penso em você Eu amo você, só penso em você Eu amo você, só penso em você Se o sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Vai tocar, vai bailar Vai bater no coração Tarsísio Vai desapegar, vai duro,ładicar Vai desapego, ó Os interior dos artistas Que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero lhe dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando a delas pra você Na perna do baguí, ó E eu, me convotei muito em pó, mas E sei que posso viver muito mais E isso só depende de você Talvez Existe a outra igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Swing do passei a noite no barra Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no barra Nascer só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no barra Mas na pegada do bagulho Eu tenho diferente, meu bem, te conhecer Alô, Tiago Vix Ah, que bom seria de te encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Comigo agora tenho pra você Eu me convotei, eu fui um bom rapaz E sei que passei, tem muito mais E isso só depende de você Pra ver Desista ontem igual a mim Faz pra gastar de você tanto assim Eu desafio até prago pra ver Passei a noite, dancei só com você Aqui no Brasil foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite, dancei só com você Aqui no Brasil foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite, dancei só com você 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 Por isso sou pra si, qual foi o amor que roubou você de mim? Dentro de mim não está mais o amor, onde está esse amor? Onde está o que ficou? Não bota de nós, esquecei que eu não aguento mais E eu não sei fugir desse amor que se afastou de mim Não, não sai do meu coração, por isso sou pra si, qual foi o amor que roubou você de mim? Santa Cinta acordou em nome da minha topia ventos, grão de salzinho, de ruído, de jovem, de guantes E o nome do S.S. Racha, o quarto de milho, de ragueirão Vai dar a pegada do ragueiro, de janeiro e do jubal Vai dar a pegada do ragueiro, de janeiro e do 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 jane Eu posso recordar Como foi muito bom Me conhecer naquela noite Oh, linda Olha a folhinha do seu olhar Rolou o clima entre nós dois Eu logo quis se conquistar Oh, linda Oh, meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho dos seus olhos Me amava Oh, por uma linda mulher Eu logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda O seu amor pra mim é duro Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Nós dois da soz Olha que eu gosto do seu jeito E me abraçar Gosto do seu jeito Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Querida O seu amor pra mim é duro Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Olha nós dois da soz Puxa Luiz Ski Vai É navegada É um bolinho E na bonita Até vem Você é nascido Acordião Diferente do Gilão Direto em campo Sai do meu Ceará É pra cantar O pai não Denis Xavier O designer Dos artistas Foi numa festa De vaquejada Quando eu te vi Na que bancada Meu coração Acendei A primeira vez Da vida Que me cana Amor E eu que andava Desprezado Agora tô apaixonado Pela menina Do cabelo grande Fica comigo Nada vai faltar Amor sem voltar Minha menina Deu olhar Marcar E eu que andava Esqueiro Esqueiro É um parceiro inglês São folheiros Naquele Red Henrique Cê tá 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 E eu vivi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado Fique comigo, nada vai me faltar Amor, eu sei cuidar Minha menina dos cabelos Banda baixinho, banda baixinho, senhor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado Amigo, fique comigo, nada vai me faltar Eu vou sempre cuidar Minha menina dos cabelos E na UNSS Rancho, 4º de Vireto Papeliana Alonso Alzeano, o Felo de Aguariados Skit! Esse é o Nascido Acordeão, milagre de Campo Santo, meu Ceará O Nascido Acordeão, milagre de Campo Santo, meu Ceará E não, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Acertando gostoso Acertando gostoso Olha bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo E a mãe usa o pedido pra mim Tapanar na tua cara Eu... Eu tô com saudade de ti Deixa louca Te beijar sua boca Chamada e safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rama Tô com saudade de ti Deixa louca Te beijar sua boca Chamada e safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rama Vai! Vamos lá Te beijar sua boca Plata Implégio Música Alarmada Eu te entrarioger Lista Bketudo Não Sai da MÉD жить Não É Brata aqui no meu barraco pra genteages amor Muito sentado gostoso Com óleo Bassido Diz por Não para Não para, tô gemendo com óleo A mãe usa o pedido pra mim Tá acabado a tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beira a sua boca Chamada e safada Espelhado, doido, suado Usar bujão e cabelo É topa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beira a sua boca Chamada e safada Espelhado, doido, suado Usar bujão e cabelo É topa na raba Para o raqueiro Vai, salve, esquina Em nome da minha tá perversa Jalô, Rui, tá perversa É diferente, tem dúvida É diferente É diferente É diferente I will give it on With the bodies Here we northern I will show you вами look like I'm going This will make me hear Your way will if you like pra alguém Deu me motivated Espelhado, doido lä São teus olhos dentro de mim, quando te vejo O meu corpo chama por ti, diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim, você levou o meu coração e me deixou vazio Quero viver, em teus lábios quero viver, quero sentir Seu corpo se entrega no prazer, quero ficar sempre ao teu lado Ser teu amante, namorado, a noite inteira eu quero viver, escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita, disputaremos a vida entre nós dois Porque estamos buscando amor, e ele nos espera E lá no céu as estrelas abriu, quero uma noite finita Porque nós somos fogo no rosto, e já estamos queimando Fogo no fogo, são teus olhos dentro de mim, quando te vejo O meu corpo chama por ti, diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim, você levou o meu coração e me deixou assim Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim, você levou o meu coração e me deixou assim Fogo no fogo no fogo, são teus olhos dentro de mim, você levou o meu coração e me deixou assim A noite inteira eu quero viver, escravo do teu prazer Essa aqui é a Amazônia, alô Giovanni Guedes Essa daqui é um veneno Tá lembrando o passado Baby, esquece Foi você que não deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Passou, simples Basta só querer Sei vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri Meio eu te queria tanto Fui além dos olhos altos Por você Te perdi Baby, esquece Foi você que não deixa, esquece Foi você que não deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Passou, simples Basta só querer, esquece Basta só querer Eu sei vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te amei Te amei Eu te quis com todo o amor Todo mundo Eu sonhei Eu sonhei Um amor que não tem fim Sofri 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 Meio eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Por você Te perdi Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Isso é amor Isso é amor E ninguém fala E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O raqueiro com saudades Não aguentou E... Ei! Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Qual vale Mas essa não A pior parte A pior parte É quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Saber que ela não é Saber que ela não é Alô, peixoto, fruta Ou ninguém Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O raqueiro com saudades Não aguentou ver Logo eu que jurei te esquecer Virar ela na minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não calar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Agora sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não calar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira É pra tocar no parenal É pra tocar no parenal Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Pra meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe que está disfarçando Seu marido Seu marido não notar Mas eu sei que está disfarçando Tesla Ele está disfarçando Seu amare data Daqui é adessus de van E você está disfarçando Perto o que é plaça E as retourES E as vizinhas lá da Julieta assistindo a gente As Julietas do Brasil Mas cê vai deixar a porta aberta para o nosso ponto A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que esse noite aliado e desdesejado Cê sabe que tá disfarçado Do seu marido ao voltar Mas eu sei você tava carente, tudo me falou Pois na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu ato, tô até rodado Fiz de saudade, fiz de carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Do seu bar da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Alô meu Petrinho, alô meu Peramuco Que não que tá presente, já tá assistindo o acordeão Oh, 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 oh É liberto, é tudo igual Alô, oh, 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 oh player Marais da sul né verloren Alô, alô, salzinhos, alô, Rui, alô, deания Obrigados. Aê, no Brasil. DJ William, a mídia do momento. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Ah, se isso o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você, de você. DJ William, a mídia do momento. Manda favorita ao vivo. E o que é? E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular. O metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você. De você. Oh, 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 oh. Calor da paixão. A chama do sucesso. Não precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Oh, 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 oh. Ai, desiste amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu sei. É que eu ainda não te esqueci. Ah, oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Ai, 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 eu bebo todas, eu vou bebendo um atrasador. Banda calor da paixão, a chama do sucesso Não precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não tá roceda não, agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Banda calor da paixão No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good baí, foi não é mais Perdeu, 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 adeus, good baí, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, 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 adeus, good baí, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, good baí, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good baí, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good baí, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good baí, foi amor, foi não é mais A chama, o sucesso Mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Mas filho, nosso bebê eu te Não acredito que você fez Nosso filho eu te irei Eu não acredito que você fez Nosso filho eu te irei Calor da paixão A chama do sucesso A chama do sucesso